Como lidar com um público que é tão imenso? Vocês imaginam a população, quase que a população mundial toda, resguardada algumas culturas em que o entendimento sobre a felicidade diverte, logicamente, de como a gente também pensa a felicidade. Como lidar com um público tão imenso de possíveis pessoas que queiram atuar na profissão e viver a felicidade. Ou seja, um aspecto muito importante que a gente precisa levar em consideração é a subjetividade humana. Ou seja, aquela característica de avaliação que o indivíduo faz sobre a sua própria vida. A gente precisa levar em consideração o que a gente chama de hipseidade. Ou seja, as características individuais de cada pessoa que é diferente uma das outras. Então, a subjetividade humana é algo que, cada vez mais, a gente precisa ter um olhar atento, precioso, na hora de trabalhar com a profissão felicidade. Porque quando a gente vai ter uma atuação profissional, você não sabe qual é a pessoa que chega para você. Quem é aquele indivíduo? Você começa, seja no contexto organizacional, seja na saúde, seja na área de atendimento psicoterapêutico, você começa a conhecer o indivíduo e ele se revelar diante de você. Diante do seu contexto de vida, diante do seu cenário, diante das suas características humanas. Então, ou seja, esse aspecto, ele é muito importante. Só que a gente ainda está vivendo um momento em relação até à construção de ciência, de conhecimento a partir da ciência, que acaba ainda recaindo sobre amostras que têm o seguinte perfil em relação às pessoas. Mais de 90% das amostras, essa palavra é do inglês, que quer dizer estranho, elas são caracterizadas por esses perfis de pessoas que são pesquisadas. Olha só, ocidentais, educados, países industrializados, ricos e democráticos. Aí o que acontece? A maior parte da população mundial não tem esse perfil. Então, ou seja, se você deseja ter a sua profissão felicidade no caminho da academia, das pesquisas acadêmicas, nós precisamos já ter um trabalho bastante significativo de valorizar todos os indivíduos. Não apenas os indivíduos com essas características, com esses perfis, mas todas as pessoas. Então, ou seja, quando a gente fala de felicidade, a gente tem que ser absolutamente inclusivo. A gente precisa não cercear essa felicidade a determinados segmentos. Por isso que a gente precisa muito fortemente valorizar a subjetividade humana, porque vai variar. Se a gente perguntasse aqui a cada um de vocês, o que gera felicidade em vocês, cada um ia ter uma resposta. Cada um teria um valor em relação à sua felicidade. Então, ou seja, nós precisamos ampliar o leque como profissionais dessa área e fazer com que essa felicidade chegue a todas as pessoas. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.